Olá amiguinhos, é o seguinte, eu estou com um problema, eu estou aqui com o Kubuntu que na verdade eu instalei a interface por cima do Ubuntu 18.04 LST, LTS, sorry e eu configurei aqui a do meu gosto e tal só que tem algumas coisas que elas realmente não funcionam essa, eu já experimentei todas as DOCs possíveis e essa foi que eu consegui configurar melhor ainda assim, ela está com esse problema aqui quando eu maximizo o navegador, ela fica sempre na frente eu já tentei fazer com que ela vá para trás de outras janelas mas ela não vai, vou experimentar aqui com, bora ver aqui ó, ela fica sempre em cima das outras janelas eu já fui aqui nas configurações ocultação inteligente, desviar as janelas ó, nada acontece com nenhuma janela o único que funciona é a ocultação automática ó, aí ela fica oculta e quando vem o mouse ela aparece mas não é isso que eu quero, eu gosto que ela fique aqui na área de trabalho aparecendo e quando aparecer janela entendeu? ela surge mas se for o caso eu vou ter que deixar assim mesmo essa imagem está linda, né? para ilustrar o meu o meu vídeo é a outra coisa que eu estou achando muito estranho em relação ao KDE é isso daqui ó eu não consigo redimensionar as janelas só consigo, lógico, minimizar, maximizar mas fazer aquele ajuste aqui de segurar o mouse e tal e fazer o ajuste olha, eu estou segurando o mouse aqui para ver se eu consigo e eu só consigo fazer isso aqui movimentá-la para eu fazer esse ajuste eu tenho que vir aqui, ó mais ações redimensionar eu não sei se tem alguma outra configuração, ó aí eu consigo redimensionar aí quando eu soltar o mouse Plat pronto aí ela fica travada de novo entendeu? ai, eu queria saber também como tirar aqui no lado, aqui no Dolphin tem muita coisa coisa demais precisa de tudo isso aqui no Exibir deixa eu ver modo de exibição ícones é, mas isso é das pastas, né eu queria ver essa barra lateral aqui como é que faz ah, é aqui, né locais pastas esse ontem hoje mesmo esses negócios isso aí eu não quero eu não sei como é que tira então eu preciso de uns toques de vocês aí do para me ajudar aqui com isso ops, sorry ontem eu percebi também uma coisa eu fui assistir um filme na Netflix que eu não vou poder abrir por conta dos direitos, né e mas bora ver se pelo menos o trailer aparece aqui e a imagem não estava legal não estava igual do meu login lá do do meu login lá do Shubuntu ela fica meio pixelada eu até fiz uns prints para vocês verem vamos para cá de novo ah, está aqui o novo está aberto mesmo, né eu acho que eu salvei imagens ver se eu consigo ver os prints que eu fiz fiz esse daqui eu não sei se vocês conseguem perceber o quanto o preto aparece pixelado e no e lá no no outro não não rola isso deixa eu ver se eu abro outra imagem aqui é essa aqui que está sem sem esse negócio na frente está vendo aqui o ruído no 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 preto como fica ruim ó a imagem ainda com pouca resolução isso aqui estava em tela cheia porque isso aqui é a tela do meu notebook isso aqui é tela cheia né que eu conecto ele no na tela na tela da tv e mais um aqui ó vocês percebem como está ruidosa a imagem cheia de ruído essa não é assim que aparece essa imagem para mim quando eu estou no chubuntu quando eu estou no chubuntu a imagem é bem melhor então eu queria saber se tem alguma coisa que eu possa fazer o drive está exatamente o mesmo o shorg de lá eu não uso o univid é muito complicado instalar configurado então eu queria saber se tinha alguma coisa para eu fazer para melhorar isso também então de quebra por enquanto é isso assim mas assim acho que o arranque dos programas é lento ainda acho lento deixa eu ver aqui um que eu não que eu não tenho aberto acho que o chrome o chrome está aberto o Firefox está abrindo agora acho que ele vai abrir mais rápido é queria um programa que eu abrisse para vocês verem o quanto eu acho demorado vamos ver aqui o Audacity maravilhoso ele abre nem demorou tanto só porque eu estou gravando mas eu acho algumas coisas assim bem mais lentas do que lá no chubuntu e assim eu estou procurando um programa aqui vamos ver aqui o Cadernive um programa aqui tem muita coisa aqui não está aparecendo o menu para eu fazer aquela configuração assim porque está aqui em cima não é não está entendi configurar o Cadernive bem eu não quero vou ficar brincando aqui mas as minhas minhas dúvidas são essas por enquanto vocês poderem me ajudar com o KDE aí vocês por favor porque o negócio está complicado aqui falou eu vou desligando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo eu vou desligando eu vou desligar e aí você